Aqui, vocês sabiam que o repórter Wagner de Oliveira viajou para a Europa sem sair de Minas? É, mas eu fiquei sabendo que ele está em um lugar que o que mais tem por lá é esgoto a céu aberto, doenças, mau cheiro, mas na Europa? Ah, eu quero ver, na tela. Nós estamos no bairro Jardim Europa, região de Venda Nova, mas de Europa que só tem o nome, porque os moradores estão sofrendo bastante com esgoto a céu aberto e muita sujeira. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Na Avenida Deputado Emiliano Franklin, tem um córrego que virou esgoto a céu aberto. Só quem mora aqui sabe como é difícil conviver com os ratos, cobras, escorpiões e o mau cheiro. Todos nós aqui temos que criar gato para ajudar um pouco em relação aos ratos que invadem. A gente já chegou a ver aqui gambá, entendeu? E é bicho, é escorpião, as crianças vivem com doenças respiratórias. A dona Luciene mora aqui no bairro há pelo menos 40 anos. O sonho dela é ver esse córrego canalizado, mas por enquanto esse sonho é um pesadelo, né dona Luciene? Essa família mora aqui há pelo menos 15 anos. Para ter acesso à casa deles, tem que passar por essa ponte improvisada. A situação aqui não é fácil não, né amigo? Ah rapaz, não é não, viu? Inclusive, quando chove aqui, muitas das vezes quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Em nota, a prefeitura informou que já está desenvolvendo um projeto de tratamento de fundo de vale da avenida. Ainda de acordo com a prefeitura, este empreendimento foi votado no orçamento participativo. O órgão não estipulou mandata para começar as obras. Sempre alegam que vai fazer, vai fazer, vai fazer. É tanto que aqui tem o nome de uma avenida, né? Mas a avenida é essa aí que vocês estão vendo aí. Na avenida não pode transitar carro, não tem como. O que me causa estranheza, Minas Gerais, o que me causa estranheza, Minas Gerais, é que agora você está, muitos dos meus amigos estão almoçando agora, eu fico te convidando a poder imaginar o seu almoço, tendo como odor, cheiro, caatinga, fedor, como diz a minha terra, um lugar igual é esse aí. A senhora falou assim, nós vamos ter que criar gato para ajudar a combater os ratos. Tem nota não? Ninguém explicou nada não? Ninguém falou nada comigo. Ninguém falou nada comigo. E está aí, obra da prefeitura. Mas eu tenho obrigação moral da minha parte de dar, acabou de chegar a nota, de dar para nós, peraí, de dar para a prefeitura, de BH, que não tem medido esforços para atender as demandas trazidas pelo Alterosa Alerta. Está certo? Então, justiça, quando eu tenho que esticar o couro, eu estico mesmo. Mas quando eu não tenho, salvando o negócio do jatinho que não desceu até agora, o resto está indo bem para mim. Vamos lá, o que a prefeitura falou? A prefeitura informa, por meio de Secretaria Municipal de Obras e Estruturas, que está em desenvolvimento na Sudecap, o projeto de tratamento de fundo de vale na Avenida do Deputado Emiliano Franklin, bairro Nova Iorque. Mas não é na Europa? Hein? Peraí, não é na Europa que nós estamos agora, bairro Nova Iorque? Vocês mudaram Nova Iorque de lugar, não? Sim. Eita, palpa da cumprida. Não, velho. O bairro chama Nova Iorque? Sim. Por que vocês chamaram de Europa? Não sei. Região do Jardim Europa, o bairro é Nova Iorque. Sim. É isso mesmo? Sim. Aí o mimimi é que se cobre escalonhinha, né? Tá? E vai tudo... Beleza. É isso que a prefeitura falou comigo? Sim. Então vamos lá. No final, a gente... Beleza. Você entendeu aí? Mentira minha. Prefeitura, bora desembolar isso aí rápido. Tem uma placa lá, velho, com o nome de vocês, se inscrevendo. Põe de novo a placa pra mim aí, Xandinei. Quem tá em cima aí, põe pra mim, por favor. A placa tá aí, irmão. E aí, como é que fica a população? Não é possível. Aí, tá aí. Bacia de detenção da Avenida Liege. Da Avenida... Marca de cosméticos lá de Mouraé. Da Avenida Liege. Então tá aí o pessoal da Liege. Um abraço. Vou mandar uma fatura depois. Tá? Vou mandar uma fatura. Mas tá aí. Tá. A placa tá lá. Por que é que vocês... Qual o cronograma pra isso? Pra eu poder avisar os moradores que estão me assistindo agora, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, pela confiança. O que que eu vou dizer pra eles? Que o senhor vai... Né? Não tem previsão. É isso que eu vou dizer pra eles. O que vocês estão fazendo? Foi aprovado no orçamento participativo. Tudo certinho no protocolo de... Mas na hora de executar... Será que aquele dinheirão que o senhor foi buscar lá, prefeito, no jatinho, será que não dá pra poder gastar um ototózinho com esse povo aí, não? Toma uma miodazinha. Esse negócio do jatinho vai custar caro, senhor. Da minha parte, tá tudo certo. Mas vai custar caro, senhor. 60 mil reais? Não ficou mal, não. Ou não? Pode até ser legal. Pode até ser legal. Não vou discutir a legalidade do orçamento, não. Mas que é imoral, é. Tá? Da minha parte, já falei. Ontem tava conversando com o Zé Russo lá no meu prédio. Não é que eu falei com ele, o Zé Russo pode até ser legal. Não é legal, não! E aí, chapado, Zé Russo. Não é legal, não! Tá bom, tá aqui quem falou mais. Então, prefeito, será que o senhor, esse quase 100 mil reais, o senhor gastou com o aviãozinho? Não é legal? Pois. Não.